Cobrança de falta pela esquerda para o Bisto, no estádio o presidente Dutra de cabeça, Caio aparece entre a zaga para abrir o placar para o Alvinegro, de novo para você o guri Caio, estreante, 1 a 0 Bisto. Aí a comemoração da torcida, boca suja, presente no Dutrinha. O empate do Cuiabá sai nesse lance, jogada individual de Fernando, ele passa pelo zagueiro e toca no cantinho direito de Igor. Tudo igual, 1 a 1, Fernando, o artilheiro na sua volta ao time do Cuiabá, empatando a partida. O Bisto vai para cima e marca o gol da vitória nesta arrancada do Gilmar, ele passa pelo goleiro e toca no cantinho esquerdo. Gilmar, placar final, Bisto 2, Cuiabá 1.